Da Supercopa Feminina pro Paulistão, o Santos recebeu o Ituano e abriu o placar com o Marcos Guilherme ali na pequena área, tranquilão, aproveitando uma jogadinha boa ali pela direita. No segundo tempo, o Ituano contou com a ajuda do goleiro João Paulo. Caio aproveitou o rebote dele, chegou livrinho e brinco a empatar. Mas aí o Ricardo Boulart, 10, encantou e 10, empatou na Vila Belmiro. Primeiro gol pro Ricardo Boulart, camisa 10 do Santos, o quarto jogo dele pelo time. Santos 2, Ituano 1.